o carro dela vai ter um tal de carregamento aqui agora o carro da polícia cheio de arma e dinheiro sujo a polícia vai estar transferindo tudo isso em caminhão e a gente vai perseguir para ver se a gente pega olha o tanto de carro tá com sono tô com sono de carro aqui esperando o caminhão sair eu tô de opa boa tarde tudo bom boa tarde senhores eu vou pedir por favor que o senhor mantenha a distância do local da dp ô mirand volta para a posição caralho volta para a posição a desculpa é que não está parado aqui no semáforo tá vermelho eu vou pedir só mais uma vez saia do local por favor o sinal tá vermelho espera abrir aí valeu o policial maluco rapaz vai entender o policial tá bravo aqui eu vou botar vermelho aqui policial doido tem o que fazer não o policial tá bravo aqui quase matou a nós é que ele não foi no carro vermelho já o general general chá é o print tem um carro vermelho lá na rua porque que ele não foi no carro vermelho é preconceito lá lá matou viu só porque você falou que ele não foi já tá verde já viu vai ficar buscando aí aí eu esqueci desse detalhe é o azul aí o azul aí correndo o azul azul desculpa não atropelar você o que eu vou pegar a câmera do meu meu celular aqui agora tem uma bandeira bem na o prínio passou contato aí que eu não tem quem quer você aí do carro vermelho é o choque eu acho que eu tô inspirado aí tá combinado o prínio tu eu tenho cuidado mochuruca mas tô qual que é seu telefone 404 vem pegar o meu curma aqui 253 tá você quem tá você quem eu usei periquita né vai ser os primeiros a morrer deixa ela morrer pegar o curma pegar na onde é eu acho que você é periquita ficou com medo vamos encontrar hoje a família para sair tô aqui na garagem lá a gente a gente vai ser um dos últimos a sair cara deixa os caras se matar depois a gente vai lá eu gosto meu capitão eu quero caramba aí mano sem calor dá um curma aqui pra nós e aí seus rojinha trouxa e aí seus rosinha trouxa vou pegar para ele rosinha tá passando informação por sozinha viu vai ter que derrubar esse helicóptero da polícia eu tô com um monte de tempo para guardar esse carro aqui filho eu não sei ninguém tá em carro para nós hoje é esse o carro para nós ou não eu não levar aonde você está aonde vocês estão garagem pra aprender no capítulo aprender tem nós aqui eu quero guardar eu quero guardar eu quero guardar o meu puxei puxei o que eu perdoe-me de coruma rapaziada parece chueque correndo tem que passar a chave do coruma já passou e para rádio 26 e a chave do coruma comigo vem bora você parece xeré correndo não gostei adorei oi tá escutando vou sair aqui um pouquinho do conteúdo ó se liga não tem na parte do palhaço onde então me me batou né o vagabundo sem vergonha matou eu falei caralho minha tela ficou toda preta vou entrar na naiva do prínio para ver né na hora que eu entrei esse cara apareceu para você você gritou eu gritei junto com você cara eu fiquei chocado eu falei caralho eu botei o prínio eu botei o prínio caralho não mas tipo foi sequência tá ligado eu peguei é o capitão tá toda preta aqui no vídeo então fazer o que é que quer fazer alguma coisa eu não sei surpresa para ver se voa brincadeira brincadeira eu tô chamando a galera tá ligado quem é o rádio tudo para o nosso oi 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 calma aí coração não quis brincarasma daguarda senhor hum eu e ray malo minha China então olha tá vendo que tá escrito aí ó na sua mente oi por favorbeira deτό qualquer aproximação será considerado Eles vão matar. Quer mesmo? Tem um carro aí. Eles pegam do bandidinho e agora eles vão queimar. E nós vamos tentar tomar deles, entendeu? Só que é a cidade inteira que vai tentar tomar. É os Rosinha, é nós. Dá de ficar sozinha aí, que daqui a pouco aparecem ali. Rosinha vai com nós ou vai ficar rodando na praça aí? Não, Rosinha tá rodando igual um trouxa na praça. Eu encontrei três mocorongo aqui na praça, mas não sabe o que é da vida. Falei, vamos com nós. Mano, vai conhecer aí. Falei, vamos com nós. Aí não sabe o que é da vida não, viu? Tô indo pro norte, hein? O caminhão já saiu? Ó, senti do Zancudo, ele falou, mano. Ai, ai, ai. Que uma notícia que teve. Deve ter ido pra aquela avenida, tá ligado? Então vai ser lá naquele... Provavelmente vai ser lá mesmo, Azul. Aquele banco lá, que a gente fez lá da primeira, que a gente foi. Vambora, né, senti do Zancudo. Nossa! Capitão! Fala. Você foi dormir? Tô tentando falar com ele. Provavelmente. Caraca, é bom que é brindado, mas não dá nada. 41 milhões? Aí, o caminhão tá destruído. Aí, gente, o caminhão tá destruído. 41 milhões, eu fico rico. Rapaz, dá um milhão só. E aí, agora é a hora de chegar já? Forte do Zancudo tá cheio de gente aqui. Pesos rolos. Aí, gente. Vai passar pelo Forte do Zancudo pra ver? Passar pelo meio? Passa pra ver, foda. A gente foi rajada, não é corre. Tamo passando pelo meio do Forte do Zancudo. Tamo dentro do galpão. Os caras da PDB também, por enquanto não atiram não. Por enquanto. Barulho de polícia. Pessoal, todo mundo tá rádio 27, é? 27. Pegou aí, Plínio? 27? Tô na rádio 27. Quem tá aí? Quem tá aí na rádio 27? O que foi? Onde vocês tão, Plínio? Dentro do... Tem um helicóptero aqui. Um hangar. Deixa os caras se matar. Nós tamo no hangar. O cara tá se matando? Os caras tão dentro do Forte do Zancudo? Quê? Barrado. Mas ninguém fala nada? É, eu tô entendendo nada também não, oi. Tô ouvindo, eles já chegaram no Zancudo? Tamo no Zancudo. Tamo no Zancudo. Tamo no Zancudo. Tamo no Zancudo. Ô gente, só passa a informação. Eles tão se matando ou ninguém tem nada a ver com o caminhão? Nada não. O destino final é aqui no Zancudo. Não, o caminhão já tá quebrado já. O que tá, o caminhão? Não sei. Isso que eu tô falando pra vocês. O caminhão tá quebrado, você tira o Forte do Zancudo. É, mas a gente tem que procurar. Eles não tá no Forte do Zancudo. Oxe, olha o que vocês fazem. Não, apareceu aí pra todo mundo. Caminhão quebrado. 45, 41 milhões. O que eu perguntei? Tão se matando no Forte do Zancudo? Aí vocês falaram, limpa a rádio. Porra, tem um cargo bob aqui, mano. Tranquilo. Coidei. Tem que procurar esse caminhão, senão não ia ficar ali moscando. Mas por que o nosso carro tá igual do Pikachu? Só sorvete, né? Eu vou passar a samba. Ah, eu quero sorvete também. Eu acho que já pegaram o caminhão e nós moscamos. Será que não perdemos o caminhão? Eles foram direto pro Zancudo da hora que eu falei? É. Alguém saiu pela praia de vocês aí? Não. Eu não. Então, eu tô descendo pra lá. O que tá esse caminhão, velho? Deveria uma... Você tá seguindo esse avião aí, é? Será que ninguém bateu ele? Eu tô rodando aqui pra ver se eu acho aqui, mano. Acabou... Acabou de sancar um bob aqui pra abastecer ela. Olha o mala já. Tá fechado dela aqui. Checa... Será que eles não passaram o Zancudo? Checa a mala, Gordão, depois que você passar ela aqui. Demorou. Será que eles não passaram o Zancudo? Chega no ponto aqui, olha gente. Pode dizer que alguém tava tirando nele e eles passaram direto. Vocês olharam... Ponte de ferro? Praia, aqui não tem nada. Ponte de ferro. Vocês tem bloqueador aí? Vocês tem bloqueador aí? É, não tem nada. Vai ter que voltar. Ninguém olha o ponte de ferro, nem o Azul. Acho que nessa treta... Ninguém vai ver isso aí não, mano. Só vai. Vamos fazer o que agora? Sei lá. Vai ter Royale ali. Boa aí no sentido PG, tá? Demeiro. Ai, Gordão, desmaião. Caraca, você não viu a barana ali na rua? Ah, coisa errada. Próxima vez! Próxima vez! Usar o cinto, viu? Eu tava de cinto, você acredita que eu dropei na hora, velho? Na hora que o carro bateu na mureta. Acredita? O Zé Piriquita também gosta de te vir. O Zé Piriquita também gosta de te vir. O Zé Piriquita? O QG? O QG? Por que você não pegou reto na rua de trás ali pra ir pro QG? Qual QG que você tá indo? É que eu só sei por aqui só, pô. Eu te ensino ir por lá, cara. Passa o barraco lá. É que eu não sou P1, né? P1 aí, hein, Plinion? Ô, Plinion, você que tá com o Kuruma aí, mano. Não esquece de me guardar depois não, hein, viado? Tamo indo pro QG, tá? Boa. Ali, ó, naquela rua ia dar... Meu amor da minha vida! Cara, eu acho que eu me perdi. Desce aí que eu sumo aí. Vai reto aí. É isso! Acho que é na rua de trás ali, ó. É na próxima. Essa daí você vai virar à direita agora. Aí passou a dupla rua, você vira à esquerda. Aí, naquela rua lá, você sairia aqui, ó. É? Claro. Caraca. É só ir reto. Sempre dei uma volta de beijo. Dá pra dirigir, né? Comprou a carteira onde? Comprei. Na autoescola Plinion? Tá bem, né? Pra escola Plinion Plinion. Não, é. Tá aberto, ó. É, gente, perdemos o carregamento. Mas foi bom demais. Chuchu, beleza. É, mochilinha. Temos no QG aqui. Valeu. Falou, rapaziada. Fui. Tamo junto. Falou, rapaziada. Tchau, 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 rapaziada. Tchau.